E aí, tudo bom? A gente segue no Hiper Show embalado pela terceira amostra internacional de violas de arame do Brasil, edição Minas, Portugal. A apresentação que este ano foi no formato online por causa da pandemia do coronavírus. O projeto é uma realização do Viola Brasil Produções com recursos da Lei Aldir Blanc em edital aprovado pelo Secult MG. Hoje nós teremos um grande representante da viola de arame de Portugal, o músico Roberto Moniz, que além do show, também bate um papo com a gente. Olá, boa noite. Eu fiz tudo para dignificar a nossa viola de arame, a viola de arame da Madeira. Escolhi um cenário diferente, porque tem a ver com tudo aquilo que nós estamos a fazer com a viola, também com os nossos cordofones. E queremos que tudo o que possa sair daqui, seja o nível das composições, seja o nível das interpretações, dos arranjos, de tudo aquilo que esteja ligado aos cordofones, e neste caso, em particular, da viola de arame, seja com a melhor produção que se pode fazer. Eu escolhi um cenário diferente, onde estou rodeado aqui, de todas as manas desta viola que eu tenho aqui. São violas de arame dos vários construtores. Estou dentro de um estúdio, que é o estúdio do Eduardo Costa Produções, com uma equipa magnífica aqui à minha frente, e que tudo vamos fazer para levar a melhor informação e a melhor divulgação da viola de arame da Madeira para vocês. Escolhi uns temas originais e alguns temas também da tradição da Madeira. e, mais para o fim, tenho também uma convidada que vai estar aqui comigo para interpretar os dois últimos temas e que vai usar um outro instrumento que, quando lá chegarmos, falarei sobre ele. Este primeiro tema que eu selecionei é um tema que eu compôs há uns anos esta parte para um projeto sobre os percursos da Ilha da Madeira do Porto Santo e que chamam-se Veredas da Atlântida, que foi um projeto entre a Associação Musical e Cultural Xerabanda e a Associação Penta. E a mim coube-me o percurso, que é mais conhecido aqui na região, para quem é de cá, o Cais do Sardinha, que é no Canissal, mas que agora tem um novo nome e que chama Caminho da Rota do Sol. E vou usar uma viola de arame com uma afinação diferente, uma afinação que me ensinou um grande músico brasileiro também, de viola brasileira, que é o Fernando Degui, que foi o primeiro músico com quem eu tive contato ao longo destes últimos anos que tínhamos vindo a trabalhar na viola de arame e que teve cá na Madeira, trabalhou com o Xerabanda, trabalhou conosco e ensinou-me uma afinação que se chama Chitarrinho. E é uma afinação em Sol, Dó, Sol, Dó, Ré. Então, vou tocar para vocês Caminho da Rota do Sol. E é uma afinação em Sol. E é uma afinação em Sol. Tem a Norte o Porto Santo e a Sua as que estão desertas Pedras branca e furadas, treita e ponta d'ábra são paisagens certas Pedras branca e furadas, treita e ponta d'ábra são paisagens certas Pedras branca e furadas, treita e ponta d'ábra são paisagens certas Pedras branca e ponta d'ábra são paisagens certas Pedras branca e ponta d'ábra são paisagens certas Tempos verdes, tempos secos, pedra dura e pedra mó Por entre o mar a montanha subindo e descendo a caminho do sol Por entre o mar a montanha subindo e descendo a caminho do sol Pedras branca e ponta d'ábra são paisagens certas Pedras branca e ponta d'ábra são paisagens certas Pedras branca e ponta d'ábra são paisagens certas Hoje estamos a falar da viola de arame E falar da viola de arame É falar de uma viola que evolui muito Nestes últimos, pode-se dizer, 30, 40 anos E graças também àquilo que a Xerabanda No grupo que eu faço parte, a associação também Tem feito e fez ao longo dos CDs que gravou E das formas como foi trabalhando os instrumentos tradicionais Inclusive a viola de arame Dando sempre um papel cada vez mais protagonista Nós temos a afinação do agudo para o grave Ré, Si, Sol, Ré, Sol Igual à afinação Rio abaixo Que vocês têm aí no Brasil E encontramos nestes últimos anos Muitas violas de arame Em que a segunda corda Era uma corda que estava sozinha Dos cinco pares, o segundo par estava só Mas tinha aqui as furações E tinha também aqui o corte Para levar a outra corda E nas chaves ou nas cravelhas Tinha as dez furações para as dez cordas É controverso, não se sabe muito bem Porquê que os músicos tiraram essa corda Sabemos que é uma prática Que os construtores que construíam para as dez Mas que só usavam nove Talvez por ser cravelhas de madeira E ter uma afinação difícil De afinar a terceira Que é o Si E depois por duas cordas iguais Mesmo hoje em dia com as próprias chaves mecânicas A gente senta essa dificuldade Acredito que essa fosse uma das razões Embora não esteja comprovado Nós já tivemos também na Madeira Uma viola de arame com 12 cordas Em que os dois primeiros pares Eram duplas E os três pares de cima Aliás, os três primeiros pares duplos E os dois pares de cima triplos Dava 12 E até há Sítios onde encontramos Com 13 cordas Não sabemos onde é que levava outra corda Mas com 13 cordas Não era próprio só daqui da Madeira Encontrávamos também outro sítio No entanto Nós A viola de arame Vinha até o décimo trasto Algumas das mais antigas Em que a caixa harmônica Ficava aqui Nesta parte Nós para termos uma extensão Da escala maior E sem descaracterizar A sonoridade e o timbro Da viola de arame Aumentámos para o décimo segundo Para conseguirmos ter uma escala maior É um instrumento De uma escala sobreposta A viola de arame Encontra-se mais Já com a escala sobreposta Não tenho assim Conhecimento de uma viola de arame Madeirense Que tenha a escala rasa Mas Temos muitas violas antigas por aí Então Agora já troquei de viola Esta é uma outra viola de arame Com a afinição Dita normal Cá na madeira Com Sol Ré Sol Si Ré Do mais grave para o agudo E Esta Tal como a outra que acabei de tocar É uma viola que Usa dez cordas Não como as primeiras Que nós usávamos Com nove cordas É uma evolução já Em que Usamos como ela deveria ser Corretamente Como encontramos As violas Construídas Com preparação para as dez cordas Mas apenas Tinha nove Uma explicação Que nos é difícil Comentar O próximo tema Que vou apresentar Para vocês É uma espécie de Cantiga De amor Ou uma cantiga De despedida Porque Com os acontecimentos Que nós vivenciámos Com a saída Daqui Da terra Para os vários países Para trabalhar Ou então Mesmo até Para a guerra Aconteciam As cantigas De despedida E nelas Falava-se Não só Da partida E da pena Que deixavam Certas pessoas Mas também Do amor Que ficava Cá na terra E do amor Que partia E o próximo tema Fala um pouco Nisso Também na guerra Num soldado Que vai para a guerra E conta um pouco Essa história Cantiga Do soldado Era uma vez Um soldado Amor do meu coração Por andar longe Coitado Não te esqueças De mim não Que eu para a guerra Não vou Que a minha mãe Não deixa Se o meu pai Vier de fora Ai minha mãe Não lhe faz queixa Ai amor Que é um tambor Já lá a guerra Rataplão Ai amor Minha terra Rataplão Que eu vou para a guerra Ai amor Que é um tambor Já lá a guerra Rataplão Ai amor Minha terra Rataplão Que eu vou para a guerra Rataplão 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 O Hiper Show está de volta trazendo atrações da 3ª Mostra Internacional de Violas de Arame, edição especial Minas, Portugal. Roberto Moniz é um músico de rara sensibilidade e que tem feito trabalhos importantes para divulgar a viola de arame e os cordofones tradicionais da Ilha da Madeira em Portugal. Ele trabalha no Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira como professor de cordofones madeirienses e também na Associação Musical e Cultural Charabanda. Roberto atua ainda como diretor artístico do grupo Aramices e Dudu Varejenta. Eu queria falar agora um pouco sobre os construtores. Neste momento não são muitos os construtores que nós temos. Já houve alguns construtores que construíram por violas de arame e outros instrumentos. Mas neste momento que a constrói, nós temos o Sr. Manuel Moniz. O Sr. Manuel Moniz é de Machique e que constrói esta viola de arame que estão a ver agora. Uma viola de arame ainda até o décimo trasto no início da caixa harmónica. De uma construção mais básica, mais simples, em que os pontos, como podem observar, são feitos em latão ainda, latão batido. Depois, e ainda continuam a construir, esta viola é uma viola que eu adquiri ao Sr. Moniz recentemente para fazer parte da minha colação. Depois temos um outro construtor que é o Carlos Jorge Pereira Rodrigues, que constrói também violas, já construí com cutaway, constrói esta viola que vocês estão a ver agora aqui na imagem. É uma viola de arame do Carlos Jorge, que também já leva as dez cordas, essa construção, e foi também já aumentado para o décimo segundo trasto, sem perder a característica. E uma particularidade, que tanto em todas as violas que eu toco, continuo a usar uma corda de latão. Estas duas cordas daqui, o sol, eram as duas de latão, mais esta corda daqui de cima, a décima, também era de latão. Hoje utilizo um bordão número 20 ou 18, e aqui também no outro sol utilizo um bordão, que fica praticamente com o mesmo timbre da corda de latão. Não uso mais do que uma, uso uma apenas para, pelo menos, manter aqui um bocado de tradição. Já me perguntaram porque é que não uso uma corda a oitava, não usamos porque discretiza também um pouco e ficava muito parecido com a viola brasileira. Depois, continuando nos construtores, temos, por esta ordem de aparecimento, o Sr. Jardim de Sousa, que é um construtor que não tem uma oficina aberta, não tem uma porta aberta, constrói por gosto, constrói para um ou outro músico que lhe peça. Inclusive, para mim, que peço violas de arame e rejões, e também tenho machete e barguinha dele, e que é o construtor desta viola que estão a ver aqui. Uma viola feita em Jacarandá, outra feita em Ceiceiro, outra feita em Nogueira. Portanto, são violas em que o Sr. Jardim se preocupa em fazer uma compensação aqui no Cavalete e tirar-lhe a melhor afinação possível. Depois temos o Mário Freitas, que é o construtor desta viola que estão a ver aqui agora. Um construtor recente, esta foi uma das primeiras violas, se não a primeira viola que ele fez mesmo, mas já está a construir, um construtor dos mais novos. E depois temos ainda, sei que o Henrique Rodrigues, que é o filho do Carlos Jorge Rodrigues, está neste momento a acabar de fazer o seu molde e vai ser mais um construtor de violas de arame, por isso não temos nenhuma viola do Henrique aqui ainda. E para enriquecer toda esta parte e, se calhar, cativar os mais novos que gostam de outro género de música, temos esta viola dos cordafones primor com a assinatura do Luís Filipe França, esta viola de arame elétrica, esta magnífica e gira viola de arame elétrica. Ainda dentro das novas abordagens a este instrumento, quero falar que esta viola de arame elétrica está aqui. É uma forma também de cativar os jovens, porque esta viola é usada aqui na madeira no metal progressivo e, quem sabe, na música progressiva também usar este instrumento, como faz o Grupo Império, seja um modelo para as gerações vindouras e que possam dar um valor, mantenha-se esta parte da tradição, mas que também se possa evoluir e usar um instrumento como este e criar outras sonoridades. Portanto, estes são os construtores que nós temos atualmente, são estas as violas e os modelos que se podem encontrar aqui na madeira. Um outro original que vou apresentar a seguir faz parte do mesmo álbum do primeiro tema que toquei, só que esta é uma composição de um colega do Xerabanda e amigo, o João Viveiros, e que é ele que alho-lhe umas partes ali para Santana que fala sobre o percurso do caminho das torres e à jada do Teixeira e por aí adiante, que verão na letra. Não foi propriamente um tema escrito para a viola do arame, mas adapta-se perfeitamente, o arranjo foi adaptado para aqui para a viola do arame e para a voz. Chama-se Caminho das Torres e para vocês, Caminho das Torres, uma composição do João Viveiros. Logo pela manhã, no ninho da mão, o sol imerge-me a treiro, para não acordar maus ventos e o nevoeiro. Ai, lai, 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 lai... Ai, lai, 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 lai... Teixada do Teixeira, a Enrumiada Pico das Torres e do Gato Muito caminho na passada Da Feijanda Nogueira Voando pela imaginação Achada do Pau Bastião Pico Ruivo Altaneiro Como que beijando o céu A nevoa do areeiro Como a nuiva com véu Ribeira seca do Feial Onde está o norte ao sul Jesus num belo vale Laura e Silva e flores Num festival de belas cores Pico Ruivo Altaneiro Como que beijando o céu Névoa do areeiro Como a nuiva com véu Pico Ruivo Altaneiro Como que beijando o céu Névoa do areeiro Como a nuiva com véu Passando agora para um género Nós na madeira temos alguns géneros Em que a viola de arame Está sempre presente E esses são o charamba Essencialmente o charamba O baile da meia volta E no que é do Porto Santo O charamba do Porto Santo também E a meia noite E temos também as moriscas As moriscas que eram umas danças E que foi por dentro da dança E ficou o canto Era também uma canção De improviso Algumas delas só com quadra Outras com quadra e refrão Esta morisca Que nós vamos fazer Que eu vou fazer É uma morisca Do canissal E é uma morisca com quadra E com refrão É uma morisca que Foi trabalhada o arranjo E aqui vale a pena frisar O trabalho importante também Que ele tem feito aqui na região Pelos cordofondos E pela música tradicional É uma música que o Banda da Len Que é um grupo de cá Música tradicional a interpreta E foi um arranjo Do Banda da Len Onde se inclui também O Mário André Rosado Grande impulsionador também Da música tradicional Então Morisca do canissal Já lá vai pelo mar fora Quem Deus criou para mim Que o mar se lhe torne em rosas Os navios no jardim Agora Onde anda o meu coração A travessa é comprida O pior é o que irá Ó lua que é luneais Lá no mar aos pescadores A luneai cai em terra Quero ver os meus amores Minha mãe à noite vai vir à maré Para todos verem Minha mãe quem é Minha mãe tem tem Peixinhos a assar Eu não sei se os coma Se os vai escamar Que o mar se lhe torne em casa E o mar já vai vir à maré E o mar se lhe torne em casa Na costa de baixo há muitos atuns É uns carregados, outros sem nenhum São João do Norte, São João do Sul Quando o mar está mal faz a onda azul E há quem diga que é saudade Que não faz emagrecer É a pior enfermidade Que um corpinho pode ter Eu parti a laranjinha E a metade eu deitei fora Da outra eu fiz um barquinho Meu amor, vamos embora Minha mãe à noite vai vir à maré Para todos verem minha mãe quem é Minha mãe tem-tem peixinhos a assar Eu não sei se os goma, se os vais quemar Dando um saltinho agora para a formação A Associação Charabanda, do qual eu faço parte Tem um ensino popular e continua Donde tem um grupo, dois grupos Que é a OVA Que resultou de uma formação De várias formações que se fazem em viola de arame E do primeiro, segundo e terceiro encontros de viola de arame E daí continuaram sempre a trabalhar E tem uma orquestra só de violas de arame Com todas as idades E depois tem também um projeto recente Que é com os alunos mais novos Que é o Aramices E que também é um projeto só com violas de arame Mas isto deu um salto nestes últimos anos E neste ano letivo que estamos a decorrer Que é o 2020-2021 Os cordofones passaram a ser Ensino Artístico Especializado no Conservatório Onde eu sou professor Na parte do ensino especializado E onde o Roberto Moritz É do ensino mais livre Portanto são isso Depois temos também algumas associações Como os machetes de machim O Grupo Folclore de Machico A Associação Grupo de Flores de Maio Se formos a dar um salto agora Às novas abordagens Aquilo que tem sido feito sobre a viola de arame Para além destas construções E destas evoluções na construção Nós temos assistido muitas composições Para a viola de arame Nomeadamente o Vítor Sardinha Que é conhecido de vocês Compôs muito para a viola de arame Tem alguns álbuns gravados Algumas músicas gravadas Tem aparecido muitas composições instrumentais Tem aparecido adaptações Como aquelas que vocês poderão assistir No concerto Que eu vou dar Com a viola de arame E depois tem havido uma maior exploração Na forma do acompanhamento Do dedilhado Disso tudo A nível de edições Só para a viola de arame Como disse tem o Vítor Sardinha E depois tem a viola de arame Utilizado nos grupos de folclore Tem a viola de arame Utilizado no Xerabanda No Escazuada No Banda da Alain Uma série de grupos Como os de repente Orquestra de Ponteado Machetes de Machim Vargenta Franca Cordofones Sons da Tradição Uma série de grupos Que usam a viola de arame Uns mais trabalhado Outros mais simples Com acompanhamento em acordos Nas afinações Nós encontramos a afinação Esta que é a principal E depois tem uma viola de arame Requinta Que foi uma construção recente Que me proporciona E pode proporcionar ao músico Uma tonalidade diferente Mas usando aqui Os acordos mais simples De tentar subir muito E a que afina em dó Uma espécie de requinta Desta viola de arame Como podem ver Esta é a viola de arame requinta Uma construção Do senhor Jardim de Souza Portanto Estas são as evoluções Que tem havido Também uso uma afinação Diferente desta Que é a afinação Chitarrinho Que foi uma afinação Fornecida pelo Fernando Degui Um músico brasileiro E depois temos também Não é uma viola de arame Mas é uma região dobrada Uma região dobrada Que é Muito idêntica À viola machete Que tem aí No recôncavo da Bahia Nas vossas terras No Brasil Compositores Posso falar de Vítor Sardinha Mário André Manoel Rodrigues Nuno Nicolau Roberto Moritz Roberto Muniz Guilherme Orfão Vítor Filipe Pedro Gonçalves André Santos Levando a viola de arame Para o jazz Renato Spinley E João Caldeira Que têm feito também Recentes adaptações E composições Portanto É uma série de Músicos Que E compositores Que têm apostado Forte na viola de arame No entanto Se formos a contar Quase que se conta Pelos dedos O número de Praticantes Que fazem parte De um grupo Só de violas de arame Que é a OVA E a Oramices São cerca de Entre 20 a 25 músicos Aqueles que se aplicam Mais Afincadamente Neste instrumento Estamos de volta Com o Hiper Show Que hoje apresenta A terceira amostra Internacional De viola de arame Edição especial Meninas Portugal A gente continua Com o músico português Roberto Moritz Eu gostava de falar Um pouco também Dos géneros Os géneros musicais Em que a viola Estive sempre associada A viola está associada A um género musical Que é o Charamba Em que Não havia charamba Se não houvesse uma viola de arame Embora se possa fazer Com o acompanhamento De um rejão Ou de um braguinha E gostava de exemplificar Um pequeno charamba Aqui Ai, o meu pai Era charamba Meu avô Era um balinho Eu também já vou Cantando amigo Já vou no mesmo Caminho Ai, eu nunca gravei Ninguém Nem é grave Enquanto Deus Me der E da madeira Para o Brasil Amigos Um charamba Com muito carinho Portanto O ritmo Do charamba Depois há ainda O ritmo Do bailinho Em que a viola Também Está presente Muitas vezes Vou exemplificar Um pouco O ritmo Do bailinho É isto E ficávamos Horas A cantar A despicar Ou a usar Quadras estudadas Portanto Associado ainda A este instrumento Ao bailinho Da meia volta Que podem assistir No show Que eu vou fazer Também com a viola De arame E a meia noite Também Que é uma espécie De charamba Só que Enquanto que o charamba Na madeira É feito E também no Porto Santo É feito em sol E ré Esse é feito Mais aqui É em dó E chamam-lhe Meia noite No Porto Santo Portanto São os géneros Em que a viola Está associada E a morisca Também podem assistir No show Que eu vou fazer O ritmo Da morisca E a viola Drama Estava sempre presente Portanto Não havia charamba Nem baile da meia volta Nem meia noite Nem morisca Onde não tivesse A viola de arame presente Ora Afindados estes quatro temas Sozinho Com a minha viola de arame Chegou a hora De De convidar Uma pessoa Que tem sido também Bastante importante Na divulgação Dos cordofones Principalmente Na área do região Uma pessoa Que tem-se especializado Ao longo destes tempos Na área do região Que estuda No conservatório E que merece Merece Por essa razão Estar aqui Comigo hoje E Que eu a convidasse Para tocar estes Dois últimos temas Havia tanta gente Que eu podia convidar Tantos músicos amigos Tantos Tantas pessoas Que estão a dar valor À viola de arame E à música tradicional Mas pronto Desta vez Eu escolhi Para tocar Um região Mas é um região Diferente É um região Dobrado Ou seja Com cordas duplas Sendo que O nosso região Que nós utilizamos Atualmente É um região Com cinco cordas Simples Com uma afinação Reentrante E esta região De cordas duplas Temos que dar O valor A quem o inventou Pela primeira vez Aqui na Madeira E que foi o Vítor Sardinha Que alguns de vocês Também já conhecem Porque o Vítor Andou nestas paragens Da viola de arame E foi ele Que fez o primeiro Região do Brado A Lara Gostou do Região do Brado E quis fazer Um igual E fez Estivemos a estudar As cordas E estudar O que é que se adaptava Melhor ao instrumento E hoje Convido-a Para me acompanhar No seu Região do Brado Que não é nada mais Nada menos Do que uma viola Que se encontra Por aí Nas terras do Brasil Mais propriamente Na Bahia Ou no Recôncavo Da Bahia E que com a mesma Afinação Não com cordas Como nós usamos Aqui de nylon Mas sim com cordas De aço E que se chama Viola machete E o nosso região Aqui também se chama Machete E uma curiosidade Foi ouvir E ficar super feliz Que essa viola machete É uma influência De uma viola Ida daqui Da nossa região Da Madeira E que provavelmente Poderá ter sido O região Ora então Para não perdermos Muito tempo Aqui temos a Lara Nunes Ao meu lado Que vai interpretar No Região do Brado Também conhecida aí Como referenciei Há pouco Por Viola machete Vamos tocar Dos temas Desta vez Vamos até O Porto Santo E o Porto Santo Tem uma característica Particular Que é Toda a música Do Porto Santo Parece até que Nem é da mesma região Da Madeira É uma ilha Diferente Claro Mas muito Aqui pertinho E tem umas Características Muito Mas mesmo Muito diferentes E este tema Que nós vamos apresentar Que é o Baile da Meia Volta Que é um baile Que era feito Durante muitas horas E mandado Tinha um mandador Que ficava com a Viola do Arame No centro E ia dando as indicações Para os Baileirinhos Ou dançarinos Também usavam O violino Para fazer o acompanhamento Mas a viola Estava sempre lá presente Então Para vocês E com a Lara Nunes Baile da Meia Volta Ai o baile da Meia Volta Ai é um baile Excelente Ai o baile da Meia Volta Ai é um baile Excelente Ai acorda Quem está dormindo E alegra Quem está doente Ai acorda Quem está dormindo E alegra Quem está doente Moro no pico do vento E o vento me quer levar Moro no pico do vento E o vento me quer levar Bem depressa Vem ao verão Que o inverno Vai me pagar E bem depressa Vem ao verão Ai que o freio Vai me pagar Vem ao verão Vem ao verão Não conheci Pai nem mãe Nem neste mundo Parente Eu não conheci Pai nem mãe Nem neste mundo Parente Sou filho Sou filho Das ervas verdes Neto das águas correntes Pai nem neste mundo Vem ao verão Vem ao verão Vem ao verão Ai que o filho Vem ao verão Vem ao verão Vem ao verão Vem ao verão E assim O balho da meia volta Não dava para estar a cantar e aqui a mandar Porque senão nunca mais acabávamos Ficávamos aqui a noite toda a tocar E o papel que a Lara fez Era o que o violino faria Se estivéssemos no Porto Santo O solo Chegamos ao final do Hiper Show de hoje Que apresentou Roberto Moniz Na terceira mostra internacional de violas de arame Quem quiser ficar por dentro de novidades E saber outras informações sobre o programa Dê uma passadinha no nosso Facebook e Instagram Semana que vem a gente está de volta Um grande abraço e até lá Tchau Para terminar a nossa apresentação E a minha apresentação da viola de arame Gostava de vos dizer Que por acaso Nós os dois Também formamos aqui na região Um duo E que o nome desse duo Foi uma homenagem A nossa viola de arame Que cá é conhecida Também por varagenta Há quem lhe chame de varagenta com B Outros varagenta com B Nós optámos por varagenta E os dois Roberto Moniz e Lara Nunes Formamos esse duo Que interpretamos Várias músicas tradicionais e originais E alguns instrumentais também Nós vamos terminar Com uma peça que Fala um pouco daquilo que é O povo madeirense E português, digamos assim Se calhar cada povo vai dizer isso do seu Mas aquilo que nós sentimos é isso Que é um povo aventureiro Que foi sempre à procura de uma vida melhor Que teve que sair de cá Para procurar uma vida melhor E acho que a letra desta canção Que nós vamos finalizar Diz um pouco disso tudo Que é em que uns foram com sonhos Uns tinham um sonho de voltar Outros mesmo tendo não conseguiram voltar para cá E é assim Que se calhar a nossa viola Também foi levada para fora Se calhar o região também foi levado para fora O braguinho ou o machete Também foi levado para fora E depois voltaram Voltaram Como hoje os filhos dos imigrantes Madeirenses e portugueses voltam Voltam diferentes Voltam com outras condições É aquilo que nós sentimos Para quem está cá E os cordofones foram Como foram E voltaram Da forma que voltaram É bom saber que existe uma viola De arame Que tem a afinação Igual à viola de arame da madeira Que é rio abaixo É bom saber que existe uma viola machete Que é igual à nossa região É bom saber que existe um cavaquinho Que é igual ao nosso machete É com muito gosto Finalizamos Obrigado aqui A Lara Nunes também Pela sua colaboração Por ter se empenhado também Para apresentarmos este tema Que vamos apresentar agora Que praticamente é a primeira vez Que vamos tocar ao vivo E a estreia é para vocês É um arranjo também Do Mário André Rosado Baseado O texto baseado No cancioneiro Popular maderense Foram-se Os homens Ao mar Do Mário André Rosado De largada desta terra Deste sul Oeste e norte Uns partiram para a guerra Outros em busca da sorte Ondas nuas Praias fundas Quantas terras tem o mar Quantos sols e quantas luas Plantador para lá chegar Foram-se os homens ao mar Por razões que se contaram Em uns quiseram voltar Outros sem querer não voltaram E ainda outros trouxeram Os sonhos que então levaram Ao mar 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 Fez-se o barco contra o vento Contra a força de milagre O mar é vida tormento História de amor e mágoas Há mares e mares aeito Nos oceanos do mundo Quantas remadas no peito O oceano mais fundo O 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 Por razões que se contaram Uns não quiseram voltar Outros sem querer não voltar E ainda outros trouxeram Os sonhos que então levaram O mar, o mar, o mar O mar, o mar, o mar O mar, o mar, o mar O mar, o mar O mar O mar